Ainda fechou o portão e trancou, porque eu peguei meu facão e ia dar uma curtirada nele. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Boquei a cara de mulher, de homem se respeita e de mulher também. E ele só procura conversa com a mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motosinho. E a minha irmã é covarda, tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, o burro não é um cavalo dirigindo, o burro é um cavalo no meio da pista. Então, isso tudo vem fazendo essas pequenas coisas. Mas é isso mesmo, a Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos filhos que nos perseguem. Porque se eu tivesse algum filho, ele não fazia isso, eu tinha certeza que ele não fazia. Mas o recado que eu tenho para ele é esse. Eu não tenho raiva dele, não, eu estou orando por ele. Eu vou mandar o recado para ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome. Mas eu grito Jesus Cristo, com certeza o bicho some. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Essa é para Jesus Cristo, derramar seu povo santo. O diabo se espanta e sai fazendo carepa. Pois o crente com esse fogo, faz o churrasco de capeta. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Andar com Jesus no peito, uma cruz é muito fácil. Quero ver quem tem peito, de andar com Jesus guardado. Lá no fundo do seu peito, vivo e ressuscitado. Ah, senhora, só esse, minha pica de apatrê. Ah, vai nascer.